E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho. Maravilhoso. E é o seguinte, cara. Hoje eu vou fazer um reviewzinho pra vocês. Vou mostrar um aparelho muito top que eu peguei. Esse aparelho aqui, ó. Eu comprei, rapaziada. Paguei bem baratinho. Estou apaixonado porque tem muitas, muitas, muitas funções. E tá me ajudando demais no meu canal de live. Pra quem não sabe qual que é o meu canal de live, é esse aqui, ó. Esse é o meu canal de live. Não compareceu lá ainda, está perdendo. Você gosta de Free Fire? Você gosta de Fortnite? Você gosta de CSGO? Você gosta de Roblox? Você gosta do quê? Porque lá a gente tá mostrando quase tudo. Isso é um canal de game, cara. Exatamente. Um canal de game dedicado pra molecada que gosta aí desse tipo de conteúdo. Então eu aguardo vocês lá. O meu canal, como eu disse, é esse aí, ó. Também tem um link na descrição. Você pode clicar lá. Tá escrito canal de game. Tá bom, rapaziada? Então daqui a pouco eu vou subir lá. Antes eu vou mostrar meus picuyucos brincando aqui, ó. Olha isso. Olha só. Olha lá. Olha lá. Como que desbigui aqui, cabeça? Abre aqui, cabeça. Aê. E é o dia todo se deixar brincando nisso aqui, ó. Se deixar o dia todo brincando nisso aqui, ó. Uma tádiva dos ninjas. Cuidado, hein, cabeça. É perigoso, hein, cara. Acabei de vir agora da pesca. Eu tava gravando pro canal de pesca. E a gente não consegue encontrar lugar pra gravar aqui perto, cara. Todo lugar que a gente grava é longe. Infelizmente, aqui perto não tá tendo lugar, bicho. E eu queria mudar, vou falar pra vocês, acho que pra Miami. Ou pra Miami, ou pra, por exemplo, aquele lado da, da, da... Eu moro agora atualmente em Orlando, né? Mas tem um lado em Orlando, lá pro lado de Boca Raton. Eu não entendi. Acho que é Boca Raton que fala, que diz que lá tem muito lugar de pesca também. Porque aqui tá fraco, olha. Tô decepcionado com o local aqui de pesca, pra pesca, né? Tá muito difícil, tá muito fraco, cara. E amanhã eu vou tentar pescar de novo. Tentar pegar um peixe de novo. Cara, eu tô vendo um brinquedo ali. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha que sinistro, velho. Ó, tá vendo aquele brinquedo lá, ó? Queria saber que brinquedo é esse, cara. Olha que doideira. Olha a distância que tá. Tá longe, hein? Eu acho que é um pula-pula da queijo de borracha. Sabe o que é esse pula-pulinha? Eu acho que é um pula-pula daquilo lá. Que massa, né, velho? Olha quem tá aqui também brincando aqui, que ninguém deixa aqui brincar aqui na questão, ó. Levanta, Cristal. Relaxa o bico. Não tô ganhando, né? Deixa ela levantar, Fê? Fê, deixa ela levantar. Levanta, minhoquinha. Bando de troglodita. Vamos lá pra vocês verem o aparelho que eu falei pra vocês, rapaziada. Vocês vão se amarrar, velho. O que que acontece, rapaziada? O chefinho tá aqui no PC dele, né? A gente já mostrou em outro canal a mesinha dele. E a minha mesa ficava aqui, cara. O meu computador ficava ali, né? Ficava o da chefa aqui e o meu ficava ali. Só que daí, eu fazendo live, aí tem uns cabecinha pequenininha, assim, ó. Ah, assim, assim. Até esse grandão, minha maquianchinha. Que simplesmente não deixa eu gravar a live. É muito grita, Cristal também. O Jordan que tá dormindo, né? Já foi trocar a Cristal agora. Não deixa. E aí, eles não deixam gravar. Simplesmente, eles não deixam gravar porque eles querem, tipo assim, sei lá. Querem atenção. Querem ficar assistindo desenho no computador. E eles gritam, sabe? Dá aquele piseiro todo na live. Então, eu precisava de um local silencioso pra fazer as lives, né? E aí, a minha solução foi simples, ó. Aqui tá o quarto, né? Escuro demais da conta. E aqui, ó. Pra vocês entenderem. O quarto, aqui é o banheiro, certo? Aqui é o banheiro. Ó, esse cabo que eu vou organizar ele. Eu só fiz uma gambiarra aqui mesmo. Só que ele tava certinho. As crianças que jogaram ele pros cantos. Aí, você entrando no banheiro. Pode ver ali, tem ali o vaso. Aqui tudo. Você entra no banheiro. A hora que eu passar por aqui, eu vou entrar no closet. E quando eu entrar no closet, olha o que tem aqui, ó. E aí, aqui eu estou no meu closet. Com a minha maquinona, né? E a máquina aqui, ficou um espacinho apertado. Ficou. Só que diferente de lá fora, aqui não tem eco, cara. Vou trampar aqui pra vocês verem, ó. Ó, não tem eco. E eu posso trancar a porta do banheiro lá ainda. Então, aqui ficou o close, né? Essa bagunça de mala, de roupa ali em cima. Só que aqui ficou o meu PC. E aqui a gente conseguiu encontrar um lugar onde não tem eco, não tem barulho. E eu consigo fazer a live de boa. Vou mostrar o meu setup, né? De live que eu estou fazendo agora. E aí eu vou mostrar aquilo lá. Que é aquilo ali que eu quero mostrar pra vocês. Aquilo ali é o principal. Meu setup aqui é o seguinte. Aqui tem uma 4070 Ti, certo? Acho que é 12 giga. Ou 24 giga. Sei lá quanto giga é. 16, não lembro. Não sei. E ali eu tenho duas memórias que somam 32 giga de DDR, certo? E o processador é um Ryzen 9, certo? E várias ventoinhas aí. Aqui é um radiador, né? Eu coloquei vermelho, mas pra tu colocar a cor que quiser. RGB, né? Então você coloca a cor que quiser. Beleza, luzinha aqui pra dar aquela corzinha marota. E aqui a iluminação tem um ring light grandão. Não sei a marca desse ring light, mas ó. Ó a minha mão perto dele. Ele é bem grandão mesmo, tá? E aqui, pra mim fazer a live, eu tenho um microfone. Esse aqui é um Rode NTG, cara. Muito, muito, muito bom. Esse aqui é um shotgun. É um microfone... Julgo eu que ele seja profissional, certo? Porque ele é um microfone que no Brasil hoje ele tá mais barato. Mas já chegou a custar mais de 5 mil no Brasil hoje. Ele já tá bem mais barato. E aqui nos Estados Unidos ele é baratinho. Ele é tipo assim, 200 e alguma coisa. 200 dólares e pouco. Aí eu tenho duas telas aqui. Eu tenho uma tela 4K, que é essa tela que eu uso. Pra mim editar os vídeos de pesca, principalmente. Que tem prezado uma resolução muito grande. É só 60 Hz essa. E eu tenho aqui uma LG, né? Que essa aqui é uma LG de 165 Hz, né? Então é uma taxa de atualização maior, ó. Olha lá. É bem suave o mouse. Diferente dessa que o mouse fica pulando a setinha. Essa não pula. Dá pra ver a diferença bem gritante aí no vídeo, né? Certo? Então essa é 165 Hz. E aí de câmera eu tenho duas. Só que eu tô usando mais essa. Essa câmera aqui é um DJI Pocket. Ó que legal. Ela tá num braço ali. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o cabo que liga nela. Ela tá num braço. Aquele braço ali atrás é preso na mesa. Tá vendo lá? É preso na mesa. E ele vai até lá em cima. Eu posso colocar uma outra iluminação. E esse braço aqui é legal que eu posso movimentar pra qualquer lugar a minha câmera. Olha que legal. Ah, eu quero botar ela aqui. Beleza. Eu quero botar ela aqui. Vindo daqui do canto. Até ela venha. Ó. Posso botar pertinho de minha. Posso botar ela lá longe de novo, ó. Tá vendo? Ó. Isso é legal. Muito, muito, muito legal. E essa aqui é uma câmera muito atualizada. Foi lançada há pouco tempo. E esse aqui é o DJI Pocket. Certo? E eu tenho outra câmera ali. Só que eu quase não uso. Uso mais essa. Então vamos lá. O aparelhinho que eu quero mostrar é esse aqui. Ah, tá aí. O meu fone. Meu headset. Que eu preferi muito mais esse. Eu uso o fone, cara, há muito tempo. Tanto que eu tenho a cabeça levemente amassada, né, cara? Porque fica o arco do fone aqui. E sem falar que eu ficava com muita dor no pescoço. Muita, muita dor mesmo. E aí o fone que eu resolvi pegar pra mim foi esse aqui da HyperX. Esse aqui é a versão 2. A chama AirBud. Sei lá como chama isso aqui. Esse aqui é um fone gamer, cara. E esse aqui é um fone profissional, rapaziada. Muitos campeonatos aí, inclusive de CS, usa esse fone aqui. Ele é um fone perfeito. Essa é a versão 2, que a versão 1 ficava soltando a borracha. A 2 já não solta a borracha. E ele mudou. A qualidade, a estrutura mudou. Ficou mais forte, certo? O mouse que eu tô usando aqui é temporário, mas é muito bom. É um Logitech G305 sem fio, né? E eu ainda vou comprar o teclado sem fio. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês. E um outro vídeo ali, o que eu tô separando ali pra adquirir. E o teclado que eu tô usando é um teclado iBuyPower, que veio de brinde. Esse teclado é um brinde, é um tecladinho mecânico. E ele já supre, né? Basicamente, ele supre. E o mousezinho muito bom, muito leve. Encaixa muito bem na mão. Vamos lá. Vou abrir aqui o aplicativo Stream Deck. Chama Stream Deck, isso aqui do El Gato. Olha que legal. Já mudou. Já mudou. Olha se eu mudar aqui, ó. Vê, ó. Ó, já mudou, ó. Ó. Tá vendo que ele tá mudando aí, ó? Ó. Aquilo ali é o aplicativo que comanda ela. É ali que eu coloco o atalho. Por exemplo, eu vou começar a gravar a tela agora. Por exemplo, eu vou cortar o áudio agora pra mesa profissional, pra vocês verem. Primeiro, eu vou mostrar a minha voz, ó. Eu tô gravando. Ó o OBS ligado ali, eu tô gravando através dela. Tá vendo a gravação acontecendo? Se eu apertar aqui, para de gravar. Certo? E aqui eu consigo comandar o OBS. Eu posso cortar a câmera. Vou até botar ela aqui pra vocês verem, ó. Só conectar aqui, ó. Ó, e puxo pra lá. E aí eu abro ali e coloco aqui o webcam. Aí eu dou dois cliques ali e essa câmera segue eu, ó. Pra onde eu vou a cabecinha dela seguindo? Ó. Olha ela seguindo meu rosto, ó. Tá vendo? E aí eu só venho aqui, ó, no pocket. Desativa e ativa. Ela já volta, ativa. Já tá ali no canto a câmera, a camerazinha. É... Aí o chat, tá vendo o chat ali na tela? Eu vou desativar o chat, porque eu não tô em live. Por isso que fica preto, ó. Apertei, ele some, ó, da tela. Certo? E aqui é legal porque, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tentar posicionar aqui pra mim mostrar os dois. Ó lá. Primeiro, eu vou mostrar a minha voz pra vocês. Essa é a minha voz normal, ó. Tá vendo? Ó, essa é a minha voz normal, ó. Agora eu vou mudar a minha voz. Só de eu clicar aqui, ó, como muda, ó. Tô, minha voz normal. E agora eu vou modificar aqui, ó. Cliquei, ó. Ó, olha como ficou a voz agora. Já mudou totalmente, cara. Totalmente mudou aí, ó. Vou mudar outra voz, ó. A voz feminina, ó. Apertei aqui. Ó lá. Já é uma voz feminina. Apertei aqui, ó. Ó, uma voz celestial. Três, três, testando. Três, dois, dez, tá vendo? Então isso aqui é muito bom pra isso. Você percebeu, foi na live lá. Tá vendo que tá lá pra minha câmera? Você tá vendo lá? Aquela é minha câmera. Agora eu vou cortar pro início da live. Cortei. Tá começando a live. Aí começou a live. A hora que for a hora de eu falar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar pra minha câmera e vou começar. E galerinha, começando mais uma livezinha maravilhosa e tal. Viu que da hora? Ó, vou agora botar aqui pro jogo. A gente vai começar o jogo. Eu clico aqui, ó. Ali já é a tela do jogo. E quando eu finalizo a live, eu clico aqui e ele finaliza a live. Isso aqui é muito legal. É, porque é uma coisa assim que tá me ajudando muito, cara. Ela é pequenininha, na verdade. Aquilo aqui é só um suporte, ó. Ela é assim, ó. Aí ela fica em cima da mesa, assim, virada pra mim, ó. Fica muito bom. Isso aqui tudo eu que fiz no Photoshop, rapaziada. Tudo isso aqui eu fiz no Photoshop, porque tava com erro pra subir pra cá os ícones. E eu fiz no Photoshop. E ali quando você clica no ícone, ó. Olha lá na tela. Você pode simplesmente mudar ele, olha lá. Ele abre aqui e aí você coloca o ícone que você quiser, entendeu? Você consegue mudar ele. Então, o que comanda ela é o aplicativo Stream Deck. Ó, vou mostrar pra vocês como funciona aqui. Por exemplo, aqui vocês... Essa aqui já é minha voz real. Cês viram como que a voz ali mudou totalmente? É minha voz real. Se eu apertar aqui, ó. Eles viram a voz de mulher, rapaziada. Cês percebem que virou a voz de mulher totalmente aí, ó. E essa voz de mulher é colocada assim. A gente pode colocar, velho. Tem mais de 100 mil vozes. Eu coloco aqui o que quiser, entendeu? Aí eu uso essa aqui. Do mesmo jeito, eu posso exibir, ó. Só com um botão, olha o que acontece na minha tela. Eu vou para a área de trabalho, entendeu? E o mesmo acontece, eu posso cortar o microfone. Cês tão me ouvindo? Então, essa mesa serve pra fazer live ao vivo. E o mesmo acontece, por exemplo, aqui eu comando o áudio. Aí aqui tem os efeitos. Dá uma olhada nos efeitos, que legal, ó. Uepa! 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 Ó. Viu? Piada, ó. Aqui tem música também, ó. Viu? Ó essa. Isso aqui é feito pro GTA, ó. Viu que legal? E eu tenho também aqui esses efeitos, que eu também aplico através do voice mood, cara, ó. Viu? Viu? E nessa outra aba aqui É onde eu tenho aqui Os comandos do GTA Porque eu posso cruzar o braço Eu posso deitar, eu posso espirnear Eu posso prestar atenção É argumento essas coisas Eu posso fazer Isso aqui é aqueles comandos que você dá no jogo Que o boneco faz os comandos Tudo através disso aqui E um simples botão aqui Se eu clicar eu quito do jogo O jogo fecha na hora Então assim, as vezes a gente precisa E aqui eu abro também os jogos Tem Free Fire, tem Fortnite, tem 5M, PUBG Tem vários jogos O Photoshop, um clique só Vou clicar, olha o que vai acontecer Clicar no Photoshop Olha lá, já está abrindo o Photoshop na tela E abriu, com um único clique O mesmo acontece pra mim abrir Por exemplo Vamos supor o Free Fire Vamos supor que eu vou abrir o Free Fire Clica aqui Olha o que acontece na tela Já abriu o Free Fire Vocês viram que legal? Então tudo esse comando É dado através daquele aplicativo Chamado Steam Deck Que é aqui Aí aqui que você seleciona os efeitos que você quer De sistema Por exemplo Tem aqui o do OBS Ah, eu quero iniciar a gravação do OBS Que é o meu programa de gravação Eu arrasto pra ali Que foi o que eu fiz Eu arrastei aqui Aqui acontece a gravação Entendeu? É só eu catar ali e arrastar pra lá Então é muito fácil E esse aparelhinho aqui Eu paguei aqui 100 dólares Rapaziada Ou seja, equivalente a 100 reais Porque aqui não se converte Entendeu? E aqui é infinito Você pode colocar pra reproduzir um vídeo Você pode colocar pra acessar um site Um exemplo, ó Eu vou iniciar a live lá Vamos supor que eu fosse iniciar a live Eu não preciso clicar e configurar a live Só eu clicar aqui Olha o que acontece Já abriu a live Ó, vou abrir aqui uma página do YouTube Já abriu a página do YouTube Entendeu? Vou abrir meu Instagram Já abriu meu Instagram Entendeu? Eu vou abrir o TikTok Já abriu o TikTok ali Entendeu? Ah, vou abrir o site da Amazon Já tá aberto ali Então assim, a possibilidade dele é infinita É infinita E eu tenho um Tem gente que tem vários Só que eu vou comprar mais dois Eu vou comprar um maior Que tem mais botão Esse tá em 15 Eu vou comprar um de 32 botão Que vai ficar no meio Aí vai ficar um de um lado Um outro pequeno do mesmo tamanho do outro lado E um grandão no meio Que o grandão vai comandar uma coisa E cada um vai comandar outro Um vai comandar áudio Outro vai comandar efeito Outro vai comandar as outras coisas Então é isso que eu faço Pra mim gravar a live Agora eu uso isso aqui, cara Isso é muito legal E ó, por exemplo Tá gravando lá, né? Agora vai parar de gravar E vai vir um microfone do celular Ó, 3, 2, 1 Parou de gravar E agora o áudio que vocês ouvem É inteiramente do celular Já não tem mais a gravação lá Vocês viram que da hora Vocês viram que da hora, cara? Eu me amarri de verdade nesse aparelho, cara Eu já tô com ele aí tem 3 dias hoje Então ainda tô descobrindo muita coisa Mas, cara, é muito legal Porque aqui eu posso comandar o áudio dos meus amigos Eu posso comandar o áudio da live Eu posso comandar áudio de terceiros Eu posso comandar áudio de vídeo Eu posso comandar basicamente tudo De imagem, áudio, tudo Efeito, música, som Tudo que vocês imaginar Eu consigo só através desse aparelhinho Porque a possibilidade é infinita Tá vendo? Possibilidade é infinita E eu posso colocar comandos de jogo também Qual comando de jogo? Pra tirar aqui numa tecla Pra virar nessa tecla Apesar que eu prefiro usar o teclado Mas pra você ter ideia Ele é um teclado basicamente Só que ele é um teclado que tem um aplicativo Que dá acesso a muitas outras coisas Gostaram? Cara, eu comprei na Amazon, tá? O site que eu comprei foi na Amazon E vale muito a pena Stream Deck do El Gato, tá? Vale muito, muito, muito a pena E tem um pequenininho também Vamos ver quanto que tá aqui no Mercado Livre, por exemplo Olha lá Stream Deck El Gato Vamos ver quanto tá no Mercado Livre Ó, no Mercado Livre A pequenininha Aqui é 40 dólares a pequenininha Aqui é mil No Brasil Aqui nos Estados Unidos é 40 dólares a pequenininha Aqui é mil Olha que absurdo A que eu tenho é essa Só que eu tenho a versão branca, né? Então basicamente é essa A versão branca Aí, ó A partir de 1.400 Tá barato demais Não tá caro Não tá caro Mas, ah, pelo que ela faz Porém, no Brasil ela está caríssima Pra mim isso é um absurdo Caríssima Mas a que eu quero é essa aqui Essa grandona Ela tá 4.690 690 No Estados Unidos ela tá 180 real 180 dólares E aqui tá quase 5 mil E nos Estados Unidos tá 180 Cês tá vendo a diferença? Essa é a diferença, entendeu? E aí tem vários outros modelos Tem modelo Ó, aqui tem essa uma Que comanda áudio junto também O que não precisa, né? Você pode comandar através de uma mesa Mas isso aqui é um bagulho Pra você ligar o microfone XR, por exemplo Entendeu? Mas aí tem várias 2 mil, ó 1.700 Uma ousada aqui, ó Uma ousada da grandona Que é a mais topzona, né? Eu comprei, na verdade Pra testar essa outra Aí eu gostei tanto Que eu vou pegar agora a grandona Vou pedir no começo da semana Essa grandona E mais uma dessa aqui Só que eu vou pedir Uma grandona dessa preta E essa outra Eu vou pedir uma roxa Por quê? Porque eu quero ter Uma cor de cada Pra mim saber O que vai estar em cada mesa Entendeu? Olha isso Muito, muito, muito legal, né? O que vocês acharam? Eu me amarrei Então quem quiser comprar Vai sem medo, cara Muito, muito, muito legal Tá, rapaziada? Então eu vou entrar agora em live Vou me despedir de vocês Caso queira assistir Na descrição Aí tem um link Clica, tá? Clicou no link Você já vai direto Pro... Clicou no link Você vai direto Pro nossa página Você escolhe ali Canal de game Você vai ver Os jogos que eu faço Utilizando esses aparelhos aqui Tá bom? Aguardo vocês lá, rapaziada Eu deixo aquele abração Pra vocês Fiquem todos Com o nosso papai do céu Fiquem todos com Deus E lembre Seu chefões Sempre, moleque Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho But tonight I'm letting it go Spend my